Felina, o que tá acontecendo com nossa avó? Olha o que tá acontecendo. Não sei. Meu Deus, ele derrubou a tinta. Ele tá com a perna quebrada, tá com os dentes tudo podre e eu não sei... Olha, ele foi possuído pela TV. Vamos embora, esqueci, fiquem possuídos, vamos, vamos. Meu Deus, o que tá acontecendo? E o Tapper tá tudo coisado aqui. E oi, oi, eu sou Virginia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu estou aqui com a Fernanda. Oi, 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 oi. A Natasa me proibiu no último vídeo de fazer a voz em Estrouxa. Agora eu tô falando a voz fofa. Tá, eu prefiro a fofa. E hoje a gente tá aqui pra escapar do vovô, porque o vovô tá muito estranho. Eu não sei, o vovô, eu acho que aconteceu alguma coisa que hipnotizaram ele. E agora ele tá do mal e a gente tem que fugir daqui, ver. Porque eu não quero as malicências dele O chão é lava Um, dois Como eu morri, velho? Eu tô em cima da caixa Cheguei aqui na cozinha do vovô O que o vovô tá fazendo aqui pra nós comer? Eu não sei, não confio Gente Tem uma Lívia mais modinha aqui É, eu não sei se ela é inscrita Mas deixa eu ver, ela é inscrita? Se for, um salve, um beijo E é isso Ah, morri Ela passou de mim, velho Pelina está presa nas malicências do vovô, gente Mas nós vai indo Fê, você vai conseguir, eu tenho certeza Uh, passei Fê, você não acredita O vovô tá com uma saca muito grande aqui Eita, vovô maluco Ele tá com uma saca Ele não lavou a louça ainda, Fê Ele deixou a pia transgordar Nossa, que errado Mas quem que bota o pratinho ali? Eita, eu morri Ô gente, olha só, ó Vou passar de novo lentamente, ó A Fernanda tá com um egg Olha só Eu pulando pra te morro Você está com um egg Merda, merda Merda, merda Não sei Não sei, só que eu não sei a passagem secreta Tchau Tchau E eu sei pra onde é que eu caminho Ah, tá Aqui tem Nossa, o que que tá acontecendo aqui, gente Tá Morri Tem esqueletos O que que tem embaixo da casa do vovô? O que que tá aprontando, Fê? Não, eu morri do último Eu tinha que morrer nesse É o meu lema Eu sempre morro no último Em qualquer Nossa, a lava sobe, gente Que 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 Eu fiquei tonta agora Uhul, passei Olha, gente, tem um esqueleto Um esqueleto Um esqueleto de mão aqui Um esqueleto Um esqueleto Espera aí Grava um bobo Olha, Fê Eu tô na beira da morte Vai, Felina Eu sei que você consegue Eu que tô falando Na língua dos trouxas agora Vamos lá Agora é um abrigo Eu sei pra onde Eu sei isso, Fabrinho Na verdade Eu ainda não decorei Acho que eu sei Onde é que é Só segue Felina vai se perder Eu passei Passeia É porque lagou, pera Ah, tá Quando a pessoa erra nela Bota lá Não, eu não errei É porque a amiga Tá me chamando aqui Nos atos Ah, tá Olha, o vovô E tá fumando Mas é chimarrão Gente Gente Fala chimarrão A favor de vocês Fala chimarrão Fala chimarrão Oi, o que? Morri Morri Pera aí Eu passei Pera aí, Fê Essas coisas estão muito maledicentes Ah, que maledicente O que? Calma, Fê Calma Eu te esperei, gente Vocês viram Vocês estão vendo como é que ela é? A gente espera ela E depois quando a gente não passa Ela vai lá e fica fazendo isso Passei Cheguei O que que aconteceu com o tapete Que foi Pico A risada do outro Meu Deus Que ódio Que ódio Esse aqui eu vou ter que paradisar o mouse, né? Porque senão eu não vou conseguir O famoso pause O famoso pause Eu vou atrás de você Passei Meu Deus, Fê Me espera, Fê Por favor Por favor Eu vou me desinscrever Do seu canal Se você não me esperar Nossa, gente Olha só a menina É tipo Aquela Ameaça Aquela Aquela ameaça Vai perder No último Não Meu Deus Olha, gente O vovô tem várias poltronas Pois é Isso você pegou De a frase de alguém Ele queimou a TV Você viu Ele queimou a TV Por causa que ele não queria Mais ser hipnotizado Ele foi hipnotizado E queimou a TV É E tipo Que tá queimando Todas as coisas dele Vamos sair do armário Eu queria sair do armário Mas eu não posso Vamos lá Vai virar o... Como é que é o nome da TV? Ai, minha É pequeno Os tuco Cuco 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 Tuco Passei As passarinhas Do Twitter As passarinhas Do Twitter Eu quase morri O que que tem aqui? Umas serras Uma serras O que que o vovô Tá aprontando vovô, vovô o que você está aprontando meu deus o que é? olha a minha cabeça vamos pular aqui nos parafusos é o que está faltando na cabeça da felina oi que é? tudo bom? fui comida eu fui comida pelo vovô não, não creio felina os seus reis enquanto isso eu vou mostrando aqui as comidas em que o vovô comeu gente, a observação eu que mandei ela gravar ela não ia gravar ai meu deus o vovô me comeu o estômago ele comeu um hambúrguer uma coxa de frango um cachorro quente um taco como é que eu morri? o meu sonho ainda em 2017 comer um taco vamos para o México nem sei se é do México aqui cheguei na coluna coluna a coluna do vovô está torta? está toita? está toita algo de errado e eu morri algo de errado não está certo e eu acho que a gente vai voltar para longe ah não, esquece voltamos aqui era uma vez um pudim apaixonado agora vamos falar a música do dia era uma vez um pudim apaixonado que estava andando na rua quando fui atropelado pudim amassado pudim amassado pudim amassado pudim amassado morreu gente, vocês sabem falar a língua kawaii kawaii pudim amassado morreu não é a voz você tem que pegar tipo oi 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 tudo bom com vocês? buzei eu digo isso isso não essa é a língua dos trouxas inventado pela Nath Paiva ela que disse que é dos trouxas tá gente podem ver o vídeo que vai talvez estar na descrição o vídeo que eu gravei com a Nathalia Paiva Nathalia eu pensei que o nome dela era Nath ô Fê, me espera tu tá lá longe o vovô comeu cubinhos ou é gelatina Fê, tu tá no trato marrom mentira, como é que eu morri? ai gente, ele é no trato marrom eu passei tá do lado de fora calma eu também passei no trato marrom gente e você morreu vamos lá gente a gente escapou já da casa do vovô a gente já saiu de dentro dele olha aqui nós escapamos não sei o que suscrime pet table on youtube eu passei porque eu tô conseguindo passar essa merda eu ganhei uma bad deixa eu pegar aqui eu não vou ganhar porque eu já ganhei porque eu passei esse mapa ontem pronto eu solto por porinas eu solto grint dá pra pegar de novo deixa eu pegar aqui eu solto grint alex é um canal muito legal uuuh e gente espero que vocês tenham gostado eu tenho que bugar vem cá vem aqui onde é que tu tá cadê você pronto buguei oxe buguei hoje acabei de bugar acabei de bugar o mapa hoje sobe com o alex sobe sobe pra cima é e vai pra frente até tu aparecendo um chão marrom lá embaixo aí tu se solta quando tu for pra frente tipo isso solta 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 sai do alex aqui ó eu aqui ó solta sai do alex ai hoje entendi nada gente deixa seu like se inscreve no meu canal se inscreve no canal da Felina que vai traindo vamos acabar o vídeo bugando e é isso tchau tchau galerinha